Então, vamos ver agora um exemplo da densidade condicional, um exemplo contínuo. Então, aqui a gente tem uma densidade que a gente escreveu, e a gente pode querer achar, por exemplo, a densidade de x dado y. Para isso, a gente vai usar a definição da densidade que a gente viu e alguns resultados que a gente viu anteriormente. Então, vamos para a lousa. Então, qual que é a densidade condicional nesse caso? E qual que é a densidade conjunta? Estava escrito nos slides que a gente tem aqui f de x, y é igual a 3 meios de x, 2 menos x, menos y, indicadora de x maior que zero, indicadora de y maior que zero vezes a indicadora aqui, que não coube na mesma linha, de x mais y menor do que 2. Então, a gente viu que funções indicadoras são traiçoeiras em geral. Então, antes da gente conseguir fazer qualquer coisa, a gente quer tentar entender que região está delimitada aqui, em que essas funções indicadoras estão dando 1 e, portanto, não estão anulando a nossa densidade. quer dizer, qual é o suporte da nossa densidade, né? Bem, as duas primeiras indicadoras a gente já viu muitas vezes. A gente sabe que elas simplesmente são o primeiro quadrante aqui. e a outra, x mais y menor do que 2. A gente pode olhar para a reta x mais y é igual a 2. Para a gente entender quem é essa reta, a gente sabe que essa reta passa pelos pontos 0, 2 e pelos pontos 2, 0. Então, a gente pode simplesmente traçar esses dois pontos. E daí só tem uma reta que passa por esses dois pontos que estão aqui. Quer dizer, uma reta gorda, né? E daí a gente quer saber os pontos que dá menor do que 2. São esses dois pontos. Então, multiplicando as duas indicadoras, a gente tem a intersecção dessas regiões. Intersecção dessas regiões, eu vou desenhar pequeno aqui. O que é? É simplesmente esse triângulo aqui que está no primeiro octante. E passa pelo 2 e pelo 2 aqui. E termina aqui. Então, a gente achou aqui o suporte da nossa densidade. E eu posso apagar essas outras figuras. E agora a gente está em condições de começar a resolver esse exercício. Sempre que a gente vai fazendo as integrais, a gente tem que lembrar que a gente está integrando só nessa região. que no resto a densidade é nula e, portanto, integrar zero só vai dar zero. Então, a gente viu que se a gente quer obter a densidade de x e y, e o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a densidade de x e y sobre a densidade de x e y sobre a densidade de y. A densidade de x e y é dada no exercício. Então, a única coisa que sobra para a gente completar é descobrir qual que é a densidade de x e y. Para a gente conseguir tirar o x para fora da densidade e obter só a densidade do y, a gente vai usar a lei da probabilidade total. Então, como que a gente faz? A densidade de x e y é igual a integral de menos infinito até mais infinito de f de x e y. Então, a gente tem que tomar cuidado que tem as indicadoras. Então, a gente fixou um determinado y aqui. A gente já sabe que o y necessariamente tem que estar entre zero e 2, mas a gente fixou um determinado y. A gente sabe que para esse y que a gente fixou, o x só pode estar variando de zero até esse ponto aqui, em que x mais y é igual a 2 e, portanto, em que x é igual a 2 menos y. Então, a gente já consegue olhar pela figura e saber que se a gente fixa um determinado ponto y que está entre zero e 2, então, o x só pode variar entre zero e 2 menos y. Então, essa integral é simplesmente a integral de zero. Esse zero ficou muito escondido, né? Então, deixa eu subir um pouco. Integral de zero até 2 menos y do restante da densidade. 3 meios de x 2 menos x menos y dx. Então, vamos mudar de slide para poder continuar resolvendo essa integral aqui. Isso aqui é igual à integral de zero até 2 menos y, certo? A gente pode tirar o 3 meios para fora de x 2 menos x menos y dx. Bem, agora a gente vai ter que fazer a distributiva aqui sobre o x para facilitar essa integral. Então, a gente vai ter o quê? Integral de zero até 2 menos y. Tenho 3 meios aqui. E a gente sabe que sobre o nosso y vai ter no final a indicadora que o y está entre zero e 2. Eu escondi daqui, mas a gente vai ter que recolocar isso em algum momento. E daí, fazendo a distributiva aqui no x, a gente vai ter menos x quadrado e daí mais x 2 menos y dx. E daí, simplesmente integrando o polinômio, a gente vai ter que isso aqui vai dar 3 meios menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 2 menos y de zero a 2 menos y. Então, a gente viu que aqui o que está acontecendo? A gente simplesmente no ponto zero a avaliação dessa função vai dar zero. Então, a gente só tem que avaliar ela realmente no ponto 2 menos y e daí o que vai acontecer? A gente vai ter uma boa simplificação. A gente vai ter 3 meios. Daí, a gente tem aqui menos 2 menos y ao cubo sobre 3 e daí a gente vai ter aqui mais 2 menos y ao cubo sobre 2. E daí, quando eu fizer essa subtração, vai sobrar 1 sobre 6 o sobre 6 vai cortar com o 3 vai sobrar só sobre 2 sobre 2 então, a gente vai ter aqui no final isso aqui é igual a 2 menos y ao cubo sobre 4 e daí, agora, eu finalmente tenho que devolver a indicadora que o y que o y está entre zero e 2. Então, a gente obteve aqui a densidade marginal do y e daí a gente pode finalmente usar a densidade condicional é a conjunta dividida pela marginal e daí a gente tem que só substituir aqui então, lembrando que a conjunta dava o quê? A conjunta a gente simplesmente tinha 3 meios de x 2 menos x menos y indicadora de x maior que zero indicadora de y maior que zero indicadora de x mais y menor do que 2 dividido pela marginal que a gente obteve para o y e a marginal que a gente obteve era 2 menos y ao cubo vezes 1 quarto vezes a indicadora do y está entre zero e 2 e daí quando a gente simplificar essas expressões a gente vai ter o quê? Esse 4 aqui vai cancelar com esse 2 e daí a gente vai obter 1 vezes 2 aqui e daí a gente tem a indicadora que o y é maior que zero cancela com esse aqui e esse aqui e a gente vai poder escrever essa como a densidade depende do x a gente pode substituir isso aqui com uma indicadora que o x é menor do que 2 menos y então pondo tudo junto a gente vai obter que essa indicadora aqui é igual a x vezes 2 menos x menos y e daí eu tenho vezes 6 aqui sobre 2 menos y ao cubo e daí vezes a indicadora que x é maior que zero e a indicadora que x é menor do que 2 menos y e isso vai dar pra gente a densidade condicional do x dado y quem é que tivesse algumas dificuldades do ponto de integração do ponto de vista conceitual era bastante simples o resultado mais importante que a gente teve que usar era da lei da propriedade total pra obter a densidade do y então no próximo vídeo a gente vai prosseguir vendo algumas propriedades importantes da densidade condicional